Música Caiu uma chuvinha agradável aqui em Londres agora Agora que são quase seis da tarde e começa a escurecer Deve estar uns cinco, quatro graus mais ou menos aqui Bem frio E agora a gente vai conhecer o Westfield Que é o maior shopping aqui de Londres Mais representativo Bora lá ver É um monstro isso aqui, olha o tamanho dele É um monstro, é um monstro, bora ver Música 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 Se vocês acham que tudo é criado, bora a gente copia Lembra American Girl, aquela marca que as pessoas conhecem das bonecas americanas? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri